Olá, amigos! Hoje iremos fazer uma caixa de lenço de papel para colocar ao lado da cama, toalete. A caixinha é uma caixinha normal. A base de baixo, que nós montamos sempre iguais, e a base de cima da tampa, que eu furei com esse modelinho aqui. Daí vocês podem inventar como vocês quiserem. A montagem dessa primeira parte é igualzinha, gente. Lateral menor com fita só embaixo, lateral maior com as fitas do lado. E embaixo também. Viro para o meu lado, estou vendo uma basezinha aqui em cima. Colei, colinha na parte de cima. Puxo bem e viro. Passo cola, não deixo escorrer. Essa caixa de lenço de papel, eu fiz com o mesmo tecido da bandejinha para lavabo. Um conjunto. Passo cola de um lado, deixo levantadinho do outro. Acerto. E puxo. Essa é a nossa tampinha, pessoal. Viro do outro lado. Passo cola. Eu não vou colocar pezinho. Mas se vocês quiserem colocar pezinho, tem pezinho igual que eu pus na bandejinha, tem menor. Vocês podem comprar e usar o menorzinho, em qualquer loja de ferragens, tá? Ó, acerto. Minha tampinha está pronta. A basezinha que vai aqui em cima, ó, ela é um pouquinho maior do papelão que eu cortei, porque tem as laterais agora. Como que eu corto, ó? Eu risco, encaixo bem no papel, risco e vou cortar, tá? Com estilete. Eu corto direitinho aqui, ó. Por que eu não cortei isso antes, gente? Porque pode ser que não dê certinho no espaço. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Eu mando o papel dupleques e as minhas alunas cortam depois de montar a primeira parte, ó. Não é difícil. Riscando, você tem direitinho o espaço. Passou um pouquinho, ó, com estilete, não tem problema, ó. Se não, vai devagarzinho, ó. Tampinha está pronta. O que eu vou fazer? Vou passar cola e colar ela aqui no... no tecido. Se tiver com muito excesso... Se tiver com muito excesso, eu tiro e, ó, eu colo bem no meio. e acerto o tecido, ó. Se tiver tortinho, eu acerto ele aqui pra não ficar tortinho a minha tampinha, meu tecido na tampa, tá? O importante agora, pessoal, é isso aqui, ó. Eu vou furar. eu tenho que ir pra mim, né? Eu corto em todos os laterais. Aqui eu vou direto e aqui eu faço um picotezinho assim. Venho pra cá. Venho pra cá. e aqui eu faço. Todas as pontinhas aqui eu corto assim, ó. E pra conseguir virar. Vamos ver se vocês conseguem enxergar, ó. Cortei tudo assim, ó. Essa pontinha não está bem cortadinha, então eu vou cortar melhor. Ó. Viro tudo pra dentro, tá? Como é tem várias pontinhas, eu posso passar cola tudo de uma vez. Com a ajuda da espátula eu puxo bem direitinho, ó. Todas as pontas pra dentro. Como eu corto na mão, gente, pode ser que não fique um corte perfeito. Então, o que que eu faço? Agora, pra colar aqui eu vejo se ficou bonitinho, ó. E ficou, gente, ó. Deu certinho, tá bem encaixadinho. Passo cola. Eu não vou virar os ladinhos do tecido. Eu vou virar aqui na caixinha pra ficar bem acabadinho, ó. Passo cola. Ó, foi cola aqui dentro. Tiro. E vou mais devagar, ó. de dentro pra fora. Se o meu pincel tá sujo, eu já posso passar na lateral. Ele não tá muito sujo, então eu vou esperar. Deixei já do ladinho certo pra eu encaixar, ó. Tá? Corto os quatro pontinhos. põe o fita aqui nessa parte de dentro, que eu tenho que segurar bem firme isso daqui, senão ele não cola, tá, gente? Tá com a fita bem passadinha. Agora eu posso levantar. Esse lado eu já tinha passado cola, ó. Vou passar do outro agora. Viro pra esse lado. Tem que ser acabamento com duplex aqui em cima. A gente não tem jeito de fazer essa caixinha sem ter um acabamento de duplex. Como uma caixinha qualquer, eu tenho todas as lateraisinhas prontas. Eu deixo duas laterais abertas, como sempre, a caixinha a gente monta assim. Duas laterais abertas e duas fechadas. Passo aqui e passo aqui. Centralizo bem e venho com fita. Como uma caixinha normal, só que eu furei pra passar o lenço de papel e fiz o acabamento em cima com duplex. Tem cola na minha mão, você tem que tirar a cola da mão pra segurar o tecidinho e precisar de um pouquinho de fita. Pode pôr um pouquinho de fita. E daí os outros dois lados. Venho fazendo o acabamento. Toda fita que eu coloco, tudo que eu coloco aqui, só fica escondidinho, ó. Fazendo isso, minha tampinha tá pronta. Tirar a fita, pessoal, só depois de umas três, quatro horas. Hoje o dia tá meio úmido. Não tirem antes, porque ela não cola direitinho, tá? Quando tá muito sol, a gente pode até diminuir o tempo de secagem. Mas hoje... Tá? Nossa tampinha pronta. Vamos fazer a base de baixo agora. A base eu vou fazer com o suporte de baixo. Eu ensinei vocês a fazer aquela bombonier petite. Eu não ensinei a pôr a última base. Hoje eu vou ensinar a pôr. Aí nós vamos virar. Olha só. Faço cola. Montagem normal de caixinha, gente. não tem erro até aqui. Olha só. Vai ter uma diferença como eu vou pôr base. Quem quiser, põe pezinho. Eu não vou pôr. Olha só. Eu vou pôr uma base externa. Então a diferença vai ser nas laterais que eu não viro a parte de baixo. Já vou mostrar pra vocês. Quer ver? A caixinha é igual. A caixinha tá pronta. Tá? O que eu vou fazer? Nas laterais eu sempre falo pra vocês vira dois lados assim e deixa dois lados abertos. Dessa vez nós vamos deixar três lados abertos pras laterais menores e três fechados. Só um aberto, tá? Porque eu vou colocar a base de baixo. Vou começar pela lateral também. Eu sempre faço uma regrinha assim. Eu fechei a lateral do menor, eu fecho a de cima e a de baixo. Se eu fechei do maior, eu também fecho a de cima e de baixo. pra caixinha ficar igual, gente. Eu deixei aberta essa lateralzinha da tampa, eu vou deixar aqui também o menor pra fechar aqui do lado. Viro o tecidinho que sobra pra baixo. Do outro lado a mesma coisa, só que eu só vou pôr fita aqui em cima. Lá eu não ponho. Ó, agora do outro lado. Não tirei as fitas daqui porque aqui vai vir uma base externa. Por que que eu tô virando aqui, pessoal? Já vou mostrar pra vocês porque que eu deixo a parte de baixo aberta. Não pus fitinha, né? Essa parte não precisa. Se eu quisesse decorar igual a bandejinha, eu teria que colocar a fita lá na parte da tampa. Tô pondo fita primeiro que ele é um pouco mais compridinho, medo de ficar torto, ó. Daí eu viro aqui. Se a pontinha não ficar parada, você pode pôr uma fitinha sem ela aparecer fora, tá? Uma fitinha e uma de comprida aqui. Olha só quando eu vou pôr pé naquela apetite, eu colocaria o pezinho aqui agora e depois colocaria ela aqui. Como eu não vou pôr pé nessa, eu coloco cola direto aqui, ó. Papelão com papelão eu posso pôr um pouquinho mais de cola. Viro e encaixo ela aqui, ó. Teria que ser um pezinho pequeno porque senão e não pode subir aqui na lateral, gente. Porque senão a tampa não fecha. Tem que ser aquele pezinho que encaixa só aqui fora. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma pronta com o pezinho. Ó, eu tô forçando bem pra que o papelão não fique solto, tá? ó, puxei pra todos os lados. Essa é a nossa base da caixinha e essa é a nossa tampa, olha. Caixinha de lenço de papel pronta, ó. Essa é a nossa caixinha pronta que eu já coloquei a caixinha de papel dentro, ó, tá? E esse daqui é aquele nosso pezinho que eu falei que poderia ser encaixado, ó, ele não atrapalha em nada. ele só não pode ser aquele compridinho, tá? Ó, nós temos dois modelos de caixinhas diferentes, um sem pé e um com pezinho. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, da nossa caixa de lenço de papel. Inscrevam-se no nosso canal, deixem seus recados, beijos e até a próxima! Tchau!